Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem está assistindo esse ATPC hoje. Hoje é um momento bem especial, aliás, todos os momentos de ATPC para nós é muito especial, porque fazemos com muito carinho para vocês, com muita atenção, com muito cuidado, pegamos um tempo aí longo para fazer essas organizações e hoje nós trouxemos para vocês algumas práticas inspiradoras. Mas eu não queria, neste momento, começar nesse assunto, porque eu vou deixar para a nossa parceira Priscila falar, tá? Antes eu quero me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Roseli, eu sei que todos já conhecem, eu falo que no início do ano só os de matemática conheci a Roseli. Agora todo mundo já conhece a Roseli. Estou aí com a frente dessa, desse grupo, né, dessa equipe de professores aqui no núcleo pedagógico, que está sempre trabalhando em prol de vocês aí na escola, tá bom? Eu queria que a Priscila se apresentasse. Pris, quer falar um pouquinho? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com vocês mais uma vez, dessa vez para falar um pouquinho sobre as práticas pedagógicas inspiradoras. Meu nome é Priscila, sou PEC de língua portuguesa, estou aqui na diretoria de ensino para apoiá-los. Obrigada, Pri. Eu queria falar um pouquinho para vocês que todo encontro que nós fazemos aqui na diretoria, nós temos o hábito de fazer uma leitura. Pri, você pode fechar seu áudio, por favor? Obrigado. Nós temos o hábito de fazer uma leitura de leite. É meio corrido, de um tempo para cá, não, de um tempo para cá, acho que da metade, não, do ano inteiro para cá, nós começamos a fazer um tempo menor de ATPC, né? O ano passado nós tínhamos um tempo maior, então dava tempo da gente fazer uma pauta um pouco mais extensa. Então, toda vez que nós fazíamos com vocês ATPC, nós fazíamos uma leitura de leite. Este ano, como está um pouquinho mais corrido, nem sempre a gente consegue fazer, até porque o tema que a gente utiliza, às vezes o tempo é muito curto para a gente preencher com outros itens em pauta. Mas hoje nós trouxemos, eu e a Priscila pensamos aqui em um livro que pudesse vocês ter acesso, nós pensamos em um livro que tivesse aí na escola. Então, lá na sala de leitura, vocês têm este, que é o quarto do despejo diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. Fica não só a leitura para vocês, mas como uma indicação mesmo para vocês estarem apreciando, tá bom? No caso, a Carolina Maria de Jesus é uma escritora, compositora e poetisa brasileira, muito conhecida por seu livro quarto do despejo diário de uma favelada. Ele foi publicado em 1960. A Carolina foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Eu peguei para vocês desse livro de dia 17 de julho, eu vou deixar até para vocês o referencial lá no finalzinho desse material que vocês vão encontrar lá no blog da diretoria, tá bom? Lá no blog do Núcleo Pedagógico. E a gente sempre está mandando para vocês o link do blog para ficar mais fácil vocês acessarem os materiais também, tá bom? Então, vamos lá. 17 de julho, domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está tépido. Deixei o leito às seis e trinta. Fui buscar água. Fiz café. Tenho só um pedaço de pão e três cruzeiros. Dei um pedaço a cada um. Pus feijão no fogo, que ganhei ontem do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os três cruzeiros ao João José para ir comprar pão. Hoje é a Nair Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Sílvia e o esposo já iniciaram um espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando e eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Ó, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Fui na Dona Floreia, pediu um... Desculpe. Fui na Dona Floreia pedir um dente de alho e fui na Dona Nália e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer as minhas roupas. A Dona Aparecida perguntou-me A senhora está grávida? Não, senhora, respondi gentilmente. Eu lhe xinguei interiormente. Se estou grávida, não é da sua conta. Tenho pavor dessas mulheres da favela. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando rumor que eu estou grávida e eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo de São Paulo, havia várias pessoas... Várias pessoas saíam do campo. Todas brancas, só um preto. E o preto começou a insultar-me. Vai catar papel, minha tia. Ouça. Olha o buraco, minha tia. Eu estava indisposta, com vontade de deitar. Mas prossegui. Encontrei várias pessoas amigas e parava para falar. Quando eu subi a avenida Tiradentes, encontrei umas senhoras. Uma perguntou-me, sarou as pernas? Depois que operei, fiquei boa, graças a Deus. E até pude dançar no carnaval. Comia fantasia de penas. Quem operou-me foi o doutor José Torres Neto, bom médico. E falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que acho do Carlos Lacerda, respondi conscientemente. Muito inteligente, mas não tem educação. É um político de cortiço, que gosta de intriga, um agitador. Uma senhora disse que foi pena. A bala que pegou o major podia acertar o Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará. Comentou outra. Várias pessoas afluíram-se. Eu era o alvo da atenção. Fiquei apreensiva, porque eu estava catando papel. Andrajosa. Depois, não quis falar com ninguém, porque precisava catar papel. Precisava de dinheiro. E eu não tinha dinheiro em casa para comprar. Trabalhei até as 11h30. Quando cheguei em casa, era 24 horas. Esquentei comida, dei para a Vera Eunice, jantei e deitei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. Bom, gente, fica para vocês aí essa indicação. Como é um diário, ele é muito bacana. Eu fiquei na dúvida em qual trechinho ler para vocês. Escolhido de 17 de julho. No entanto, o do dia 15 também, deixo aí para vocês esse gostinho, é muito, muito bacana mesmo. Vocês vão ver uma experiência que ela passa que é incrível. Tem um outro que eu também não vou lembrar exatamente o dia, que ela fala sobre estar na fila para lavar a roupa no tanque. Também é uma das passagens que eu gosto bastante na hora que ela consegue descrever exatamente o que ela estava passando por aquele momento. Fica aí para vocês a indicação, tá bom? Bom, seguindo aqui, eu vou passar a palavra para a Priscila. Pris, só não esquece de abrir seu áudio. E fica aí a indicação para vocês e a nossa parceira Priscila. Obrigada, Rose. Adorei a leitura. Ótima indicação, já fiquei com vontade de conhecer o livro. Espero que os nossos professores também. Então, como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as práticas pedagógicas inspiradoras, que é uma ação da SEDUC, uma ação proposta agora no mês de outubro, porque a SEDUC, ela tem o compromisso do desenvolvimento integral do estudante. Então, tanto na parte intelectual, física, sócio-emocional e cultural. Dessa forma, a SEDUC desenvolveu no decorrer do ensino letivo diversas ações formativas com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Essas ações foram desenvolvidas pelas unidades escolares e acompanhadas pelos responsáveis, né, pelos projetos e pastas prioritárias, que são os representantes da diretoria de ensino, né, os professores especialistas do currículo, fazem parte disso. Nesses acompanhamentos foram verificadas diversas práticas que não podiam ficar somente nas escolas, elas precisavam sair daquele muro para que outras escolas pudessem conhecer. E pensando nesse compartilhamento, nessa troca, a SEDUC propôs, né, essa ação. Então, nós enviamos um comunicado para as escolas, para que as escolas nos aderissem, né, fizessem adesão ao projeto e mandassem para a diretoria as suas práticas que serviram, e também dizem que poderiam servir de inspiração para outras escolas. Nós tivemos aqui na nossa diretoria sete escolas inscritas. Vou falar um pouquinho antes para vocês como funciona a divisão das diretorias na SEDUC. As diretorias na SEDUC, elas são divididas, nós temos 91 diretorias de ensino, estas são divididas em polos, né, cada polo tem uma quantidade de diretoria de ensino, em média 4 ou 5. Nós fazemos parte do polo 4, que nesse polo estão as diretorias de Mojidas Cruzes, Itacoaxituba, Suzano, Moji, Guarulhos Sul e Guarulhos Norte, acho que falei duas vezes Moji, né, por isso são 5 diretorias. E aí nós fazemos parte desse polo, então as nossas reuniões são com o pessoal dessas diretorias de ensino. Então, na SEDUC, nosso representante é o polo 4. Então, nós fizemos a reunião de polo, e aí eles nos orientaram, montaram um comitê dentro da nossa diretoria para receber as inscrições dessas escolas e que fizéssemos a escolha de uma prática para representar a nossa diretoria no polo. Foi muito difícil, porque nós tivemos aí 7 escolas que se inscreveram, né, nós trouxemos aí para vocês a escola Pense, o Zagama Balabem, Oberta, o Roque Barbosa, Helena Loureiro, Dona Rosária, professora Ivone e o Clóvis. E assim, gente, cada prática que assim nós ficamos, assim, como que nós vamos escolher, sendo que todas são muito boas, todas precisam ser compartilhadas, precisam sair do muro da escola para conhecimento de todos, né, Mas nós tínhamos que escolher, fizemos a escolha e encaminhamos para o polo, o representante do polo. Eles marcaram uma data para que fizéssemos uma reunião, então, com essas 5 diretorias, né, e cada uma das diretorias trouxe a sua prática escolhida. Acredito que não tenha sido fácil para ninguém. Pode passar, Rose. E aí, nós queremos mostrar um pouquinho para vocês os trabalhos enviados para nós, da nossa diretoria, então, os trabalhos das nossas 7 escolas que enviaram as suas práticas inspiradoras. Vamos conhecê-los? E aí, assim, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto